E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos voltar oficialmente com o nosso quadro Classificando Discografias, que desde o ano passado está aí em modo de espera, né? Porque eu estava fazendo toda semana, o pessoal começou a me pedir algumas outras coisas e eu quis focar nisso. Então hoje vou voltar no Classificando Discografias e a pessoa que eu vou classificar hoje é um dos mais pedidos ever aqui no canal, que é o Sr. Michael Jackson. Antes da gente começar esse vídeo, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, como que funciona o Classificando Discografias se é a primeira vez que você vai assistir esse quadro aqui? O Classificando Discografias, ele é um quadro mais opinativo em que eu dou a minha opinião sobre a discografia de determinados artistas. Eu faço um ranking do pior para o melhor álbum do artista e eu vou comentando o que eu sinto nas minhas opiniões pessoais baseadas no que eu sinto cada um dos projetos do artista, tá? Então, hoje, Michael Jackson é uma pessoa aí em fato. Bom, o que acontece com o Michael Jackson, gente? No caso dele, eu avalio a discografia dele basicamente do primeiro álbum dele, que foi o Got To Be There, até o Forever Michael, na mesma categoria. Porque são álbuns que eu acho extremamente descartáveis e são, assim, perdidos. São álbuns que você percebe que não mudaram a vida do Michael em nada. Então, eu coloco eles todos em último lugar. Claro, tem algumas coisinhas legaizinhas perdidas? Tem, gente! Claro que tem! A gente nunca vai olhar uma discografia do Michael Jackson, por mais que, na época que eles estavam tentando fazer ali a franchise dos Jackson 5 com CD Solos, né? Que era a proposta desses primeiros álbuns do Michael acontecer. Mas, assim, é... Claro, tem coisinhas legais ali, mas é tudo muito mais do mesmo. Não é nada inovador, nada criativo, tudo mesmo bem controlado por gravadora. Eu considero que a carreira do Michael começa de verdade quando ele lança o Off The Wall, tá? Mas, ainda não vou falar de Off The Wall. Vou falar do Invincible, tá? Sim, o Invincible fica em antepenúltimo aí na minha listinha como um dos álbuns menos interessantes do Michael Jackson. Ah, mas por que, Gabriel? O Invincible é um álbum que tem isso? É um álbum que tem aquilo? O Michael demorou pra fazer ele? É um álbum que ele apostou em coisas novas? É o produto mais moderno que o Michael Jackson fez? Sim, concordo totalmente com vocês sobre isso. Só que é um álbum do Michael que ele não construiu um legado como os outros. Você percebe que o Invincible, a maior parte das pessoas, não lembra desse álbum. As pessoas, elas lembram que foi o trabalho que o Michael acabou sua carreira, que foi o último trabalho musical, o décimo álbum só. Você percebe que o repertório em geral do Invincible, tirando You Rock My World, Butterflies e Cry, as músicas são pouco lembradas pelos fãs. A gente percebe que o legado do Michael, ele é baseado de Off The Wall até History. E realmente é, gente. Você percebe que, tipo assim, toda aquela coisa que aconteceu entre ele e a Sony na época do Invincible, a treta toda, eu já falei disso daqui, tá no vídeo relacionado só ao álbum Invincible, depois vocês vão lá assistir. Essa treta estragou a promoção do álbum, fez o álbum ficar vazio, não criar memórias na gente. Entende? E foi um álbum dos mais caros já feitos na história. Foi um álbum que teve um investimento de 15 milhões só pra produção musical. O Michael fez horrores de música. E no final a gravadora teve que brigar pra ele poder lançar o projeto todo. Então, assim, a gente percebe que isso estragou o legado de Invincible. E ele fica aí pra mim como um dos álbuns menos interessantes historicamente quando se fala em Michael. Acima aí do Invincible, eu vou deixar o Off The Wall. O Off The Wall é um álbum bem interessante mesmo do Michael, porque ele é o momento que o Michael pega o controle criativo. E você nota o controle criativo sendo pego a partir da primeira faixa. Porque você vê que o CD é divertido, é dançante, tem letras boas, fala de coisas legais. A voz do Michael é trabalhada de um jeito que fica lindo, coisa que você não vê nos trabalhos anteriores, né? É um projeto que ele trabalha com o Quincy Jones, então tem uma química muito boa. Ele conhece o Quincy Jones no momento que ele faz um mágico de Oz. Então, assim, o CD tinha tudo pra dar certo. Uma pena que não ganhou os prêmios que mereceu ganhar, mas o Off The Wall tem um legado incrível. E ele foi fundamental na carreira do Michael, pra fazer com que o Michael quisesse ir mais além ainda e fazer um Thriller da vida. Acima do Off The Wall, Thriller. Óbvio, não tem como eu deixar o Thriller fora dessa posição. O Thriller tem as músicas mais clássicas do Michael Jackson, né? Todos os... quando se fala em Michael Jackson, todas as músicas estão no Thriller. E, assim, é muito maravilhoso ouvir esse álbum, porque ele é tão bem feito, ele é tão bem arranjado, ele é tão bem criado, que você percebe que, olha só, esse álbum aí tem quanto tempo de lançado, né? Até hoje, ele é um álbum que influencia gerações, entende? O pop dele é tão conceitual, tão completo, que anos depois vão vindo pessoas que vão imitando o Michael Jackson, e todos sempre colocam Billie Jean, Beret e Thriller como os pilares da carreira do Michael. E realmente são os pilares da carreira dele, a gente percebe isso. E eu não deixo esse álbum de fora aí como um dos que eu mais gosto do Michael, mas, óbvio, eu ainda me assimilo mais à obra dele seguinte, que é o Bad na nossa listinha. Acima aí do Thriller, eu vou deixar o History, né? Que foi o último álbum de verdade bem trabalhado de Michael, né? Qual que é o negócio do History? O History, ele é um álbum que você percebe que ele não é tão coesivo e tão bem trabalhado como os seus anteriores. O History, ele soa muito mais como uma coletânea de coisas que o Michael fez no passado, que ele resolveu lançar naquele momento, tá? Você percebe que, tipo assim, a gente tem Scream, que é um ponto forte do álbum, a gente tem They Don't Care About Us, mas as músicas não têm nada a ver a identidade uma da outra. E os álbuns do Michael, eles são coesivos. Se você pegar os trabalhos que ele lançou como Dangerous, o Dangerous, ele é pensado do começo ao fim. O History, não. O History, ele realmente é um acúmulo dos pontos fortes do Michael. Claro, tem músicas magníficas como Earth Song, que pra mim é uma das melhores baladas que o Michael já fez na carreira dele. Tem Too Bad, que é uma música também que eu gosto muito do Vibe. Então, assim, não tô dizendo que o álbum, ele é ruim. Estou dizendo que ele é um álbum do Michael em que ele não tem uma marca registrada pela sua coesão. Ele realmente mistura os pontos fortes do Michael. Inclusive, é um álbum que eu sempre indico muito pra pessoas que vão conhecer a obra do Michael Jackson, de começar ouvindo esse álbum. Porque ele tem tudo que o Michael Jackson apresentou na carreira dele. Ele tem a dança, ele tem o beatbox, ele tem os discursos políticos, né? Ele tem as músicas românticas, ele tem as músicas ali sobre a sua infância. Enfim, é tudo muito bem construído também, né? Não tô dizendo que é ruim, mas é muito bem construído, mas o CD não conversa entre as músicas, tá? Então, history aí, na minha ilustreira. Em segundo lugar, óbvio, Bad, né? O Bad é um fenômeno, pelo amor de Deus, gente. O Bad é uma coisa fora de série, né? Gente, pra quem não conhece a história do Bad, A gravadora resolveu fazer um investimento imenso em sintetizadores, que é o instrumento que se usa pra produzir música eletrônica. E a gravadora fez esse investimento pra produzir o Bad. E o Bad fez uma tendência tão grande, que todo mundo que veio depois que esse álbum fez sucesso, começou a fazer a atualização dos softwares, pra conseguir acompanhar o que aquele álbum fez. Então, assim, é um legado impecável que esse disco tem. E, assim, Bad é marcado por momentos incríveis, como a faixa título, You Make Me Feel, que eu amo, Dirty Diana, que o Michael faz um flerte com um rock que eu nunca tinha ouvido ele fazer, né? Se você pegar a discografia dele, até antes de Bad, ele nunca tinha flertado daquele jeito com o rock. Tirando o que ele fez com os Jackson 5, né? Num trabalho dele. Então, ele flerta em Dirty Diana, incrivelmente, tacando um slash ali, fazendo o trem com o barro acontecer, né? A gente tem Michael trazendo Liberian Girl, que é uma música com um conceito mid-tempo eletrônico, que também nunca tinha escutado, uma coisa nova dentro do projeto. Entre outras músicas marcantes do álbum ali, como Just Can't Get Enough, enfim. E o álbum, ele é realmente incrível, gente. Mais uma daquelas influências que vai passar anos, e as pessoas vão ouvir e vão falar, ah, esse álbum aqui tem essa música que eu cresci ouvindo e tal. Não tem uma pessoa viva que não tenha uma memória afetiva com esse álbum do Michael Jackson. Não tem. E, em primeiro lugar na minha lista, o meu favorito, o meu intocável, o meu álbum, assim, que inspira qualquer coisa que eu vá fazer que eu precise de energia e entusiasmo, o Dangerous. O Dangerous é uma coisa. Por quê? Primeira de tudo, o Dangerous, o Michael, para de trabalhar com o Quincy Jones, e ele vai procurar gente nova pra ele renovar o som dele. Primeira coisa. Segundo, o Michael flerta no New Jack Swing, que era aquela nova onda que a Janet Jackson, o irmão dele, tava construindo ali com o Jimmy Jam da vida. Terceiro ponto, Michael Jackson se joga no beatbox como nunca pra produzir esse álbum. Quando ele conta da produção desse álbum, que ele fala que ele fez o beatbox, aí depois ele foi criando as instrumentações que ele fez em cima do beatbox dele, fez a música ter uma personalidade única. Você ouve, você sabe. Isso é do Michael Jackson. E é, instrumentalmente, não precisa ter vocal, gente. Você ouve a batida, você fala, isso aqui é dele. E o Dangerous é esse álbum. A capa do álbum é fenomenal. Uma capa que até hoje, eu não consegui ver todos os detalhes. Eu acho muito difícil alguém conseguir ver todos. Já vi essa imagem grande, ampliada com uma lupa, tem tanto detalhe de desenho de parede, enfim, é muito complexo o trabalho de Dangerous, porque o mundo do Michael Jackson é representado pelaquela capa do álbum. É um mundo imaginário, é um mundo onde as pessoas não estão prontas pra entrar, porque tem tanta coisa acontecendo ali dentro que você talvez não vai conseguir absorver da melhor forma. E, no geral, o álbum te apresenta, sim, porque ele vem com faixas muito dançantes, ele tem Black or White, mais uma música de discurso político, fenomenal dele. A gente tem músicas como Can Let Her Get Away, que tem aquele sintetizador de entrada, que é simplesmente incrível, que eu nunca tinha ouvido uma coisa daquela até determinado ponto da minha vida, porque quando você faz um comparativo com uma música daquela ser lançada em 1991, você automaticamente pensa, esse álbum foi produzido entre quando. Nossa, então isso aqui é muito à frente do seu tempo. Entre outras músicas como Gone Too Soon, a própria faixa Dangerous, que devia ter ganhado um videoclipe, Who Is It, Given To Me, puta merda, Given To Me é maravilhosa. Então, assim, a discografia dele não tem defeitos, mas o Dangerous é um álbum que, tipo assim, você tem que ter maturidade para ouvir, porque se você for uma pessoa, assim, acostumada com qualquer coisa que o mercado da música te ofereça, o Dangerous não te impacta da mesma forma. Não impacta. E se você ouviu o Dangerous quando você já tem uma noção maior do mercado da música, de estilos musicais, enfim, tudo em volta do seu mundo, o CD fica muito mais interessante. É por isso que eu falo. Eu acho que o Dangerous, ele devia ser ouvido por pessoas só depois dos 20, porque as pessoas já teriam um pouco mais de noção para poder entender determinadas coisas. E esse álbum é uma coisa que ele precisa de um pouco mais de entendimento. Ele não é simplesmente um produto para você ouvir e dançar. Ele vai mais além, tá? Enfim, esse daí é o Classificando Discografias Meu sobre Michael Jackson. Comenta aqui qual que é as suas opiniões sobre os álbuns do véio que eu quero saber, belê? Qual que é o seu ranking do pior para o melhor, do melhor para o pior? Comenta aí que eu quero saber, belê? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.